Olha aí nosso ursinho Que a bateria não tá aguentando Ele conversa com a gente Vamos ver se a gente consegue dar um jeitinho nesse bichinho Aqui dentro vem a bolinha Vou retirar os parafusos aí Chavinha Philips Eu acho que é a bateria que não tá aguentando carga Tô com a cara que se desmontar isso aqui nunca mais eu monto Eu acho que é aqui Ui achei a bateria rapaz Quantos volts será que é né Vou dar um corte assim nela aqui Pra poder medir aí quantos volts dá 55 E aí 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 Tá morto Essa bateria aqui Pera aí Vamos pôr pra carregar então E vamos ver se chega a carga aqui na bateria Acender a luzinha É Tá mandando 3.9 lá E se eu tirar Ei E aí 3.9 E aí Eu vou dar uma carga direta na bateria aqui Pra ver se salva essa bateria Aqui até aí Vou dar uma carga direta na bateria aqui Vamos ver o que acontece Desencapei a bateria aqui Olha só Tirei esse bagulho Devia ter mostrado essa parte aí Que foi até engraçado Deu trabalho aqui Agora eu vou no jacarezinho Primeiro eu vou no positivo aqui Encaixei no positivo Não deu sinal a bateria ali Será que tem algum erro aqui Deixa eu ver Opa Agora deu 4 volts ali Tirei 3.88 Tava mal encaixado o bagulho ali Vou pôr pra carregar aqui no meu super carregador Vou dar uma carga direta aí Na bateria Esse aqui é o USB Tester Tem vídeo aqui no nosso canal Então olha só Na parte de cima aí 4.90 volts É a voltagem que tá mandando o carregador E ó É um chanchanchão o carregador aí Aí Do lado direito aí Onde tem a letra T É o tempo Tempo de carregamento Aí 0.82 ampere É a amperagem É o tanto que tá consumindo aqui Beleza E do lado aí E do lado aí Que tá 18 agora Foi pra 19 Miliampere Hora É os miliampere da bateria aí Que tá subindo É como se fosse uma caixa d'água Imagina a caixa d'água Vamos supor que essa bateria aqui caiba 500 miliampere Seria uma caixa d'água de 500 litros Vamos supor Então ó Tá enchendo 22 Vai até 500 aí Até encher Beleza Uma dica básica aí Pra você que tem um celular Por exemplo Você vai comprar um celular Aí você olha a bateria dele Vou dar um exemplo dessa aqui Essa bateria aqui Hum Rapaz Como que eu vou mostrar Se tem um adesivinho em cima Pera aí Deixa eu mostrar aqui assim Coloquei aqui de volta Aí Deixa eu tirar esse adesivinho chato aqui Essa bateria aqui é uma bateria antiga Vamos ver se ela mostra Quantos miliampere a hora ela tem Aí dificuldade hein Opa Aqui não tem essa informação Mas aqui tem ó 2 mil Vai foco ajuda 2 mil miliampere a hora Tá vendo aí Então assim Imagina que ela tá zerada Aí na contagem lá ó Tá subindo ó 43 Se eu estivesse carregando Essa bateria aqui No lugar da bateria Do bichinho aí Iria até 2 mil Beleza Então em teoria O conserto aqui é Ou eu troco essa bateria Ou O choque vai resolver Eu vou dar o choque O que vai acontecer Vou deixar subir carga totalmente Ah mas por que Que no carregador não funciona Tem uma explicação Pra isso aí No sistema elétrico Aqui ó Eletrônico Tem uma placa Assim como tem no celular Deixa eu explicar no celular Que vai ficar mais fácil O celular tá aqui Você coloca pra carregar Aqui embaixo Cara Se fosse direto A carga na bateria A bateria nem precisava Ter o contato aqui em cima Seria aqui embaixo Direto certo Você já pluga E já pum Já manda pra bateria Não Ele tem um sistema aqui ó Passa Sobe lá em cima Na placa principal Existem vários filtros Lá que fazem a filtragem Dessa energia Pra mandar pra bateria Aí ele manda Essa carga Com a bateria Filtrada O que acontece Entra 5 volts Aqui embaixo E ele manda Uns 4 aqui 4 e meio É isso aí Pra poder subir A carga dessa bateria Ao final Essa placa aqui ó Ela consegue segurar Não deixa mais A carga passar Tá A carga entra Mas chega aqui Ela filtra E não deixa ir pra bateria mais O que que ela Protege a bateria Porque se ficar Mandando carga Direto pra bateria Você corre o uso de estufar E dessa bateria explodir É Olha que aula hein Isso Eu tô falando Não são dados técnicos São dados Pra que você E eu Pessoas simples Comuns Entendam como funciona Aí A carga de uma bateria Beleza Vamos que vamos Nesse caso aqui Eu tô mandando direto Se eu esquecer isso aqui É perigoso Uma bateria explodir Por que Vai passar Do tanto miliampere A hora que essa bateria Cabe Imagina uma caixa d'água Cabe só 500 E aí você tem lá Um tubo Injetando água Perigoso Essa caixa explodir Beleza Ela vai transbordar E assim por diante Vamos que vamos Gostou desse vídeo Dá aquele joinha E é isso aí É o nosso ursinho Galera Eu acho muito legal Até o próximo vídeo Beijo do urso Beijo do urso